Bruno, que prazer. Igualmente, Beatriz. Hum, bonita. Você está muito bonita. Bela, belíssima, bela. Obrigada. Entra, por favor. Obrigado. Olha, Bruno, eu tenho que te dizer uma coisa muito importante que... Talvez você não vai gostar. Hoje eu contei pro seu Fernando sobre a gente. Mas por que você fez isso, Beatriz? Agora o que o seu Fernando vai pensar de mim? O que ele vai pensar de você? Bom, eu aproveitei de sua nobreza pra seduzir a secretária. Bruno, você não me seduziu. Bom, tanto faz. Nós somos empregados do seu Fernando. Ah, peraí, peraí. O seu Fernando e a babá dos filhos dele, a Ana Leal, estão apaixonados, Bruno. Bom, sim, mas é... Sinceramente, eu não quero que pareça um abuso de confiança, Beatriz. Então, por isso eu disse isso. Mas o que ele disse? Bem, que não tem nenhum problema. Então, aproveita a felicidade. Oi pra todos, família. Oi, Johnny. Chegou quem tava faltando. Que faltou? Ah, Luzinha, eu tava faltando. Oi, Johnny, senti muito saudade de você. Bom, e agora o que foi que quebrou, Johnny? Ah, Manuela, eu não vim porque quebrou alguma coisa. Eu vim pra buscar a Aninha. Vocês sabem onde ela está? Ah, famoso Johnny. Acho que chegou no pior momento. Ou no melhor. O que eles querem dizer é que você chegou no momento posterior a uma declaração amorosa. Peraí, peraí. Fala mais devagarzinho porque eu não tô entendendo. O que que você acabou de dizer aí? O papai e a Ana estão noivos. Ah, que legal. Ah, eu vou... Aham. Ah, hum. Eles não param de se beijar. Foi sim uma declaração elegantíssima. Ah, eu imagino que a Aninha deve estar bem contente. Bom, agora só falta um pequeno detalhe. Olha, Johnny, vai começar a usar pastas agora? Como é que vai ser? Não, não. Isso é um kit de espionagem. Você é um espião? Bom, eu sou como palha de aço. Eu tenho mil utilidades. Bom, eu tenho mais de mil utilidades. Estão ótimos. Eu creio que poderia ser um espião, porque um espião tem que ser bonito e galançado. Ah, bom. Quem quer ser um espião como ele? Eu sou como espião. Bom, já que você tem mil utilidades, vira mordomo e vai ver quem tá tocando. Às suas ordens, senhorita. O espião está se despedindo. Vai logo. Tchau. Fiquem tranquilos, meninos. Primeiro vamos terminar o jantar, tá bom? Tudo bem. Já vou. Quem deve ser? Caramba. Não me convida a entrar? Johnny. Vou, 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 senhora. Entra, por favor, por aqui. Por aqui. Hum, Johnny, que bonito. Obrigado, hein? Tudo bem, senhora. Tá tudo bem, senhora? Está perfeitamente bem. E você? Me faltou um pouquinho de ar, senhora, mas eu tô bem. Sei, sei, sei. Eu costumo causar esse efeito nos homens. Johnny, eu sei muito bem o que você quer. Eu amo a Jennifer, senhora. Infelizmente, eu também te acho muito atraente, Johnny. É sério? Alguém pode nos ouvir. Infelizmente, Johnny, eu gosto de você. Eu amo a Jennifer, senhora, mas eu gosto de você. Eu amo a Jennifer, senhora, mas eu gosto de você. Eu amo a Jennifer. 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 Tchau, tchau.